Mais importante que plantar, é a manutenção para que a planta se desenvolva e possa produzir o nosso alimento com melhor qualidade ou trazer aquele cheiro bom que as flores deixam no ar. No vídeo de hoje, uma dica rápida para que suas plantas se desenvolvam e que fiquem sempre cheias de vida, produzindo, desenvolvendo ou florindo. A dica vale para todos os tipos de plantas, seja no vaso ou no canteiro. Flores, frutíferas e hortaliças em geral. Limpe sempre os matos que crescem por perto das nossas plantas, assim como as nossas plantas adoram uma terra adubada, úmida, mas não pense que eles não são úteis para o meio ambiente ou não servem para nada. O mato ou erba daninha tem uma função muito especial no meio ambiente. E você pensando que a mãe natureza criou eles apenas para prejudicar as nossas plantas, roubando os nutrientes e as sufocando, impedindo que o sol e a água cheguem até as suas folhas e raízes. Impedindo assim o seu desenvolvimento. Claro que faz todo sentido. Mas o mato sem valor comercial tem uma função muito bacana no meio ambiente. Já percebeu que eles nascem em qualquer lugar? Pois é, a função deles é tratar a terra pobre, poluída e devolver a qualidade à terra. Ao se desenvolver, o mato acaba criando na terra a decomposição das suas folhas, que caem na terra. Suas raízes absorvem os nutrientes ruins, eliminando-os da terra. Uma terra seca e sem vida vira morada deles e após algum tempo a terra estará fértil para o plantio. Uma boa dica é usar os matos que arranco dos vasos e horta como forragem para os pés das minhas plantas. Mas eu já falei um pouco sobre isso no vídeo Adubo Orgânico e os benefícios das folhas das árvores para as plantas. Se você perdeu, vale a pena conferir. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Um outro ponto fundamental para ter sucesso no plantio é estar sempre atento à terra. Sabe aquela planta que parou de desenvolver? Está feinha e parece que está morrendo? O que acontece é que a terra com o tempo ou após alguns dias do plantio, vira um torrão e endureça. Esse endurecimento da terra impede que a água seja absorvida pela terra. Ela fica superficialmente úmida, mas a água não penetra na terra. Não chega às raízes ou a terra se torna porosa e a água passa direto entre esses poros sendo eliminada rapidamente. Uma boa dica para entender o que eu estou falando é colocar água no seu vaso de planta que está sem manutenção há um tempo. Se a água for eliminada instantaneamente saindo pelos furos do vaso, é sinal que você precisa tomar estes cuidados. Pois a terra dá a impressão de estar úmida, mas como a água foi eliminada, ela rapidamente ficará seca de novo, judiando da planta. Além de dificultar a absorção dos nutrientes da terra. Para resolver o problema é simples. Afofe a terra e deixe um amontoado de terra tampando as raízes que aparecem, como neste pé de inhame. Observe que a raiz está na superfície da terra. Claro que com o tempo ela vai entrar na terra, mas eu garanto que se você ajudá-la, a planta vai se desenvolver muito mais. Em canteiros grandes, use a inchada, como eu estou mostrando no vídeo. Observe que acabei de aguar a planta, mas a terra no fundo está dura e seca. Em vasos, uma faca já resolve, mas cuidado para não cortar as raízes das plantas. A terra passará a ter mais qualidade, vai reter a água com mais facilidade e com certeza a utilização dos adubos que eu ensinei a fazer aqui no canal, serão melhores absorvidos pelas plantas. O link dos adubos eu vou deixar na descrição do vídeo e no final do vídeo em forma de cartão. A outra dica é, você já buscou informações sobre a sua planta? Sabe se ela gosta de sol ou sombra? E a terra? Ela gosta de terra arenosa ou menos arenosa? E a água? Algumas plantas gostam muito de água e outras nem tanto. É preciso estudar cada tipo de planta e pensando nisso eu criei o canal e posto os vídeos sobre esses assuntos para vocês. Comigo Ninguém Pode, Palmeira Ráfia, Jiboia, Morangos, Salsinha e por aí vai. O canal está muito rico de informação e conteúdo. Não deixe de visitá-lo e conhecer outros vídeos. Fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever. Eu costumo responder todos os comentários e tento sanar na medida do possível as suas dúvidas. Vamos ver que foi uma tia! E aí? E aí?